O pátio das motos apreendidas na 5ª Ciretran, em Pato Branco, está quase sem espaço. Além das motos retidas por irregularidades de documentos ou equipamentos obrigatórios nos últimos tempos, outro veículo de duas rodas tem vindo parar aqui, os ciclomotores, cuja circulação aumentou consideravelmente nas ruas da cidade. Principalmente, um tipo de ciclomotor adaptado a partir do quadro de uma bicicleta. Este tipo de veículo é irregular e não tem regulamentação para circular nas ruas. Quando a pessoa adiciona um motor a combustão a uma bicicleta, ela passa a uma nova categoria que precisa dos equipamentos obrigatórios como farol, sinaleiras e luzes de freio. O resultado tem sido inúmeras apreensões. Nos últimos 15 dias, a polícia militar retirou de circulação mais de 15 bicicletas com motor ou ciclomotores. O destino destes veículos é este, Pátio da Quinta Ciretran. E daqui, dificilmente eles sairão. Não poderão mais retornar à circulação, porque são veículos completamente fora da legislação brasileira. A fiscalização para retirar estes veículos das ruas vai aumentar. O tenente de Paulo e comandante do Pelotão de Trânsito do 3º BPM destacou que a utilização de ciclomotores tem regras, assim como para o uso dos veículos automotores. Pedimos aos pais que se orientem melhor, orientem melhor seus filhos. Não é simplesmente desprezenteá-lo, até mesmo essa gurizada aí, pega uma bicicleta, compra um motor aí baixado para o Mercado Livre e adapta esses quadros aí. Tem que saber que há uma legislação sobre isso, que a pessoa tem que ser habilitada. A bicicleta elétrica não é simplesmente colocar o motor no quadro de uma bicicleta e sair por aí andando. Há regras. Então, a gente pede que as pessoas procurem se orientar sobre essa legislação.